Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma transformação nessa mulher, né? Ela trabalha com a gente no salão, o nome dela é Cristina, assim, ela é mãe de seis crianças, então vocês sabem que na correria do dia a dia não dá pra se arrumar muito. Ela, o cabelo dela é um cacho 3C, gente, só que ela não faz definição, não faz nada no dia a dia dela, corrido com criança, quem tem criança pequena, que manda pra escola, creche, essas coisas, vocês sabem que não dá pra fazer muita coisa, mas de vez em quando vocês têm que pegar um dia pra vocês, pra vocês se sentirem bonita e fazer alguma coisa, fazer cabelo, maquiagem, pé, mão, limpeza de pele, alguma coisa pra você não se deprimir, não cair na tristeza, tá? Então a gente fez a transrasteira nela, ela quer colocar um cabelo liso, tá? Ela gosta de cabelo liso, a gente vai colocar uma lace, né? Nessa transformação dela. A gente tá fazendo aí a sobrancelha dela, a sobrancelha. Esse é um serum, gente, revitalizante da Ruby Rose, que vamos estar aí massageando, tá? O rostinho dela pra pôr a base, né? No caso, gente, ela é evangélica, então ela não gosta de muita maquiagem pesada, ela não gosta de muita coisa, tudo muito tranquilo. E a gente vai transformar ela com uma lace mais clara, pra mudar um pouco o rosto dela, tá bom? Pra mudar, né, o que ela sempre usa, o que ela sempre faz, que é muita trança que ela faz, mas ela gosta, ela é apaixonada por cabelo liso, tá bom? Então, ficam na sequência com o vídeo, né? A gente fazendo a maquiagem, a Brielle tá fazendo a sobrancelha dela, com sombra. E no final, gente, olha como muda já o rosto. No final, a gente vai tá mostrando pra vocês a transformação. Ela gostou bastante, tá? Ela tirou várias fotos. É assim, tem muitas pessoas que chegam e falam muitas coisas. Só que assim, a gente não manda na cliente, se a cliente quer colocar esse cabelo, eu simplesmente vou fazer o que deixa ela feliz, tá bom? Então, a Cristina quer colocar o cabelo liso, a gente vai dar um cabelo liso pra ela colocar. Tá certo? Ah, e mais uma coisa, gente. Resolvi fazer março todo dia, tá? Eu tava em... Eu fiz isso em dezembro. Foi difícil? Foi. Porém, eu fiz no meio de novembro pro meio de dezembro, foi. Mas foi muito gratificante ver vocês interagindo. Então, interage, dá curtida, deixa o comentário, fala o que vocês querem ver aqui. Os vídeos não vão ser só de cliente, vai ser de vlog, look, minha vida, dia a dia. E, assim, coisas normais, transformações. E é isso. Então, eu vou deixar vocês com o restante do vídeo. Não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal e seguir lá no Instagram. Lá, underline, belly black. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto